Música O vereador Lélio Alvarenga criticou a reforma previdenciária que está sendo elaborada pelo governo federal. Ele disse que a iniciativa só será bem vista caso seja para beneficiar o trabalhador, o que não está acontecendo até o momento, de acordo com o parlamentar. Mostraria a indignação do governo federal, concentrada na reforma da previdencia social. A previdencia social é essa, que é o Milão, que é o pato de todos, todas as graças do país. Pelo contrário, essa reforma, no momento algum, é uma reforma realista e nem uma reforma realmente coerente. A ordem de quem é penalizado é um trabalhador, que trabalha na ordem de se aposentar, não tem o direito de se aposentar. Creio eu que todos nós parlamentares, seja municipal, seja federal, temos que estar nas mãos nesse momento. E realmente, eu sou a nossa. Para cobrarmos realmente uma reforma que seja coerente. Que seja uma reforma realmente que vai ser reforma. E não só penalizar o trabalhador, tudo o que é culpado do trabalhador nesse país. Até quando nós vamos ficar agressando pela medida. As pessoas fazerem, fazerem, mas com autoridade também. A responsabilidade de ir nos arruz também, provocarmos as pessoas. Creio eu, peço a Deus que essa reforma não passe. A gente tem que ficar quente consenso, tem a capacidade de apresentar o alimento, né? Certamente, para que se faça realmente justiça. Porque a forma que ela está sendo apresentada, com risco algum, ela é justa. Ao contrário, ela só penaliza o trabalhador, a quem que trabalhou 30, 35 anos, até mais. Eu falo até com o mesmo, porque 37 anos de contribuição, a gente tem que ter um seu dia, que trabalhe a minha vida. Então, na luta aí, mas ainda não tem lugar, tem que aguardar. Mas eu falo em nome dos milhões de brasileiros que estão na mesma situação, quase mesmo, de situações difíceis. Não é justo que o trabalhador tenha que contribuir 49 anos, 49 anos, para você aposentar que seja um dia. É um absurdo que isso aconteça. Se quisesse realmente fazer uma reforma, que fosse uma reforma justa e real, eu tenho um bom prazer e trago. Mas não dessa forma que estão apresentando essa reforma. Essa reforma, no momento, que quer, ela foi tratada com responsabilidade. Antigamente, vai penalizar aqueles que mais sobrem, eles trabalham, eles lutam, que fazem realmente o Brasil desenvolver, o Brasil planear. Fico aqui o meu relatório, tive a minha indignação contra essa reforma da Previdência. Convoca todos os governos parlamentares, para a gente estudar as ruas, manifestar e realmente ser representante do povo. Nós podemos nos apobar aqui. Agradeço a cada um. E eu vou louvar a palavra ao seu presidente. Muito obrigado pela pessoa, pela colaboração. Obrigado pelo bom dia. Obrigado por assistir.